Estamos mais uma vez aqui no estande da Eco House, no 11º Salão Imobiliário. Temos o prazer de conversar com ele, ele que é ministro da Previdência Social, o excelentíssimo senhor Garibaldi Alves Filho, que foi convidado pela Eco House para estar neste 11º Salão Imobiliário. Ministro, o que o senhor está achando dessas exposições que estão acontecendo aqui no centro de convenções? Olha, eu vou sair daqui satisfeito. Diante de tudo o que eu vi, a Eco House está de parabéns. Mas, afinal de contas, o que se sente é uma preocupação com a qualidade dos empreendimentos no sentido de oferecer conforto, o melhor para cada um que venha adquirir o seu imóvel. E o que eu posso dizer é que, realmente, no Brasil, nós temos hoje um bom imobiliário. Isso é facilmente reconhecido pelo fato até de que o governo federal, através do PAC, resolveu investir cada vez mais, mas isso se concilia com a boa qualidade daquilo que está sendo ofertado ao público. Muito bem. Diante de tudo que o senhor já pôde observar no 11º Salão Imobiliário, especialmente aqui na Eco House, o que o senhor tem a dizer a toda essa equipe que está fazendo parte deste salão? Olha, eu quero me congratular com toda essa equipe. Sei o que é que isso representa para cada um, o esforço, o trabalho, todos empenhados, dedicados em fazer o melhor, principalmente os seus dirigentes. Então, eu só tenho palavras de reconhecimento a todos aqueles que trabalham no sentido de oferecer o melhor ao nadalense e ao norte-riograndense. Ministro Garibaldi Alves Filho, muito obrigado pela sua participação. Ele que foi convidado pela Eco House e você, telespectador, continua conferindo aí a nossa programação.